Hoje, como é de Edenólogo, a gente tem aqui o que é o cara que é o profissional responsável aí pela produção do vinho. A gente vai conversar agora com o proprietário de uma loja de vinhos super conceituada aqui em Três Lagos, que é o Ojadir Garcia. É isso? Isso mesmo, Totó. Inclusive, ele já está aqui conosco, em nossos estúdios. Bom dia, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Bom dia, Totó. Bom dia, Totó. Bom dia. Bom, vamos lá. Eu começo perguntando o vinho, uma bebida milenar, presente nas escrituras bíblicas. Tantos anos dessa bebida presente na história do homem. E o senhor acredita que é a bebida favorita do Três Lagoense? Favorita não. Como o próprio Totó já disse, o nosso clima não ajuda tanto, né? Mas, como você mesmo falou, no Rio Grande do Sul já é um costume maior, uma questão de costumes. Hoje, na América do Sul, os países que mais consomem o vinho e produzem também é a Argentina e o Chile. Lá, eles fazem, tem grandes temperaturas igual nós aqui. Lá faz 40 graus e eles tomam vinho normalmente. Normalmente, né? Então, na verdade, é uma questão de costume. E o vinho, aqui no Brasil, ele está nessa fase de transição. Ele está ganhando mercado, ele está se mexendo e por aí vai. Assim como a cerveja artesanal está sendo introduzida, está ganhando adeptos, o senhor avalia que o vinho também está passando por esse momento? Sim. É uma questão de evolução. A cerveja artesanal está sendo melhorada. E o vinho também. E essa coisa dos nossos vinhos, os vinhos brasileiros, né? Que eram vinhos só do Sul, agora tem vinho do Norte também, no Ceará. Sim. Sim. Ainda ontem eu li uma reportagem sobre uma uva nova que eles estão produzindo lá. Ela é nordestina. Olha só! Inclusive, minha cidade natal, Penápolis, possui uma vinícola. Olha só! Muito conhecida. Muito conhecida. E muito bonita. E um vinho bem gostoso também. Sim, sim. Muito prazeroso a ida pra lá. Essa coisa do vinho, o vinho sempre foi harmonizado, harmoniza, aliás, um bom prato. Sim. E mesmo a gente tendo esses pratos quentes aí, nas regiões mais frias, né? Vamos pegar um vinho. E aqui? Como é que nós fazemos? Aqui, como nós já falamos, aqui a temperatura é um pouco mais alta. Então, os pratos quentes, eles também não são tão consumidos. Certo. Vou te dar um exemplo. O vinho, ele harmoniza muito bem com comida japonesa, ele harmoniza muito bem com salada. Vocês falaram da sessão pipoca. Grandes enólogos estão nos ensinando a tomar vinho com pipoca. Sério? Essa é nova! É, que é um dos lanches mais saudáveis, né? Tem bastante cálcio, vários nutrientes, né? Então, é sempre uma, como que eu vou te falar assim, ele tá sempre se inovando e sempre ele casa muito bem com tudo. É, porque a tradição é queijo e vinho. Sim, mais conhecido, os acepipes, né? Você vai sentar numa mesa e vai comer ali um queijinho, né? Vários queijos, né? E harmonizando com o vinho. Muito gostoso. Mas tá modificando. Quando você é essa do vinho com pipoca, eu dou uma novidade. É uma novidade e faz muito bem. Como eu disse, a pipoca é um dos lanches mais nutritivos e fácil de se fazer, rápido, baixo custo. Marato, é, pois é. Mas aí uma dúvida, por exemplo, comida japonesa, que é uma comida fria. Sim. Qual que é o vinho que vai combinar? Aí vai da intensidade do prato. Porque tem vários pratos. Vamos dar um exemplo. Em restaurantes japoneses é muito servido o ceviche. Ele tem peruano, chileno, né? Ele é mais apimentado. Aí requer um vinho mais intenso. Aí se for já um sashimi, algo menos intenso, vai um vinho mais leve. Aí vai conciliando, vai casando. Mas isso não é regra, tá? Vai de gosto. Certo. Certo. Tem essa coisa de, por exemplo, um Merlot, um Malbec, um Cabernet, né? Vale num churrasco? Vale. Perfeito. Com certeza. Que churrasco mais gourmet o seu, hein? Me chama. O Malbec, que você falou, ele iniciou a produção em Bordeaux, na França. Certo. Mas o clima perfeito pra desenvolver, ele foi na Argentina. O Malbec, Argentina, é conhecido no mundo inteiro. E ele casa perfeitamente com os cortes argentinos. Um ante, um chouriço, uma picanha, sempre na parrilha, né? Ah, isso. É difícil a gente entrar nesse mundo, conhecer o vinho, começar a aprender o gosto de um, de outro. Não, ao contrário do que todo mundo acha, tem que ser desmistificado isso. O vinho, ele tem fácil acesso, ele tem vinhos de todos. Um exemplo. Todas as caças, que são as uvas, tem vários preços. Você encontra vinhos de 20 reais, assim como você encontra vinhos de mil reais. Você tá entendendo? Na minha adega, eu trabalho mais com vinho na casa de 60 reais, 40, mas eu tenho vinho de 20, 27, 30, 37. Que são bons vinhos? Muito bons. O que que eu faço? Eu faço uma compilação. Eu vou naquelas melhores adegas, que tem os melhores enólogos, e trago ele sempre com custo bom, custo-benefício bom. Legal. E o que que o Três Lagoense busca? Qual que é o paladar? O que que chega na sua adega? Olha, foi uma surpresa, Três Lagoas. Eu imaginei, eu não imaginava que teria tantos conhecedores de vinho, assim como nós temos. Lá, a procura é muito grande, tanto por vinhos bons, quanto por vinhos menos conhecidos, com custo melhor. Graças a Deus, tá tendo essa procura dos dois tipos de padrões, né? Certo. Então, foi uma surpresa. E quanto ao paladar? São consumidores que preferem vinho branco, vinho tinto suave, seco? O tinto, ele sempre é mais procurado. Mas como nessa primavera a gente teve um calor muito mais acentuado, que a primavera alocila, né? Faz mais frio e mais calor. Isso. O vinho branco e rosê deu uma saída muito boa recentemente. Que é mais gostosinho pra verão, né? É. Combina com uma saladinha, mais fresco. Vinho sempre é bom, né? Aham. Muito gostoso mesmo. Uma taça por dia dizem que faz bem do coração, né? Exato. Pro coração, pro pele, tudo. Perdão. A gente pega só as coisas boas, né? Faz bem pra isso, faz bem pra aquilo. Então, vamos tomar. Vamos tomar uma taça, duas taças. Às vezes a gente tá muito acostumado na base da cervejinha, mas experimenta um vinho. Você vai ver como é muito gostoso. Não é mesmo? Isso, com certeza. Vai harmonizar. Sua loja fica onde? Minha loja fica na Oscar Guimarães, ali no centro, 779 o número. Legal. E como você já disse, né? Tem preços pra todos os bolsos aí. Todos os padrões. Todos os padrões. E também pra todos os paladares, né? Com certeza. E quem for lá, o senhor dá aquela dica? Sempre, sempre. O que vai acompanhar? O prato? A primeira pergunta que eu faço é se já tem algum conhecimento, se já tem algum ovo específico que gosta. E aí a gente vai introduzindo, a gente vai se acertando. E aí a gente vai se acertar.